Pessoal, então, primeiro tema que nós separamos para trabalhar, é um tema que está expresso lá no seu edital de direito administrativo, que é o controle da administração pública. E quando a gente fala do controle da administração, e lá no seu edital isso eles deixam muito claro, eles dividem esse controle de três maneiras diferentes. Nós temos o controle administrativo, nós temos o controle legislativo e nós temos o controle judicial. Primeiramente, eu quero trabalhar, por razões óbvias, esse controle administrativo. Quando nós falamos do controle administrativo, a gente está pensando na própria administração pública controlando os seus atos. Então, sempre que a administração controla os seus próprios atos, a gente consegue pensar nesse chamado controle administrativo. Primeira coisa, pessoal, que eu acho que é extremamente importante que a gente consiga perceber, é que quando a gente fala nos poderes, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, todos eles exercem, ainda que de forma típica, a função administrativa, não é isso, Reis? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no poder legislativo, editando atos administrativos, quando esse poder legislativo controla os seus atos, a gente não está falando de controle legislativo, porque a gente está falando aqui de um controle da administração, porque naquele momento, a administração pública, o poder legislativo está editando atos administrativos e aí a administração controlando os seus próprios atos, qual que é o controle que nós temos? Controle administrativo. Mesma coisa, poder judiciário, vamos imaginar que está fazendo uma licitação e editou um ato administrativo. Não precisa nem preocupar que licitação não cai na sua prova. Maior felicidade desse povo, Renata Abreu, é quando viu que licitação não estava prevista em administrativo. Só aparece lá em processo penal e aí mesmo assim são pouquíssimos artigos. Olha que felicidade. Mas vamos imaginar, porque eu tenho que falar de licitação em algum momento da minha vida, né, gente? Não aguenta. Não aguenta. Vamos imaginar que o poder judiciário está fazendo uma licitação. Para aquisição de um bem qualquer, vamos imaginar mesas e cadeiras. Quando dentro dessa função administrativa o poder judiciário controla seus atos, não estou falando do controle judicial. Estou falando do quê, gente? Controle administrativo. Primeiro ponto é esse. O controle administrativo, ele é feito por todos os poderes, naquele momento em que exercem a sua função administrativa. Ponto. Era a primeira coisa que eu tinha que chamar a atenção. Quando falamos, então, dessa administração pública controlando os seus próprios atos, é extremamente importante que relembremos daquele princípio que é o princípio da autotutela. O princípio da autotutela é aquele princípio administrativo, é aquele princípio que a gente estuda no direito administrativo, implícito, né, lá na Constituição, porque ele não aparece para a gente no artigo 37 caput, como aqueles outros princípios, que vai nos dizer que a administração pública pode controlar seus próprios atos. Se eu tenho um ato ilegal, a administração pública, ela pode anular aquele ato. Se eu tenho um ato legal, mas que de alguma maneira se tornou inconveniente, de alguma maneira se tornou inoportuno, a administração pública pode revogar os seus próprios atos. Então, duas formas de controle da administrativo, controle dos atos da própria administração, são o que nós chamamos de anulação e o que nós chamamos de revogação. É importante esse ponto, também está previsto expressamente lá no nosso edital, que são as formas de extinção dos atos administrativos. Então, na autotutela, essa possibilidade de a administração pública controlar seus próprios atos, eu tenho a anulação e a revogação. Duas diferenças importantes com relação à anulação e revogação. Primeira coisa, obviamente, é esse cabimento, ou essa previsão e essa possibilidade. A anulação é a extinção do ato ilegal. Então, se eu tenho um ato contrário à lei, esse ato administrativo, ele deve ser anulado. Ao passo que, quando falamos em revogação, é uma outra forma de extinção do ato administrativo, dessa vez um ato legal. Um ato que está de acordo com a lei, mas que, por algum motivo, se tornou inconveniente ou inoportuno. Então, é importante a gente diferenciar essas duas hipóteses na hora da prova, porque eles amam, amam cobrar essas duas situações. Falar em revogação e trazer o conceito de anulação, falar de anulação e trazer conceito de revogação. Eles amam, não é, Rê? Eles amam trazer esse tipo de pegadinha de prova e a gente só precisa entender isso. Anulação, ato ilegal, revogação, ato legal, que se tornou inconveniente ou inoportuno. Último ponto dentro desse controle administrativo, para eu passar a bola para a Rê para trabalhar o controle legislativo, é a questão, pessoal, de que nós não podemos confundir na hora da prova a ideia de autotutela com a ideia de tutela. Autotutela é diferente da tutela. Quando falamos de autotutela, é essa ideia que a gente já trabalhou aqui, a administração pública controlando os seus próprios atos. Flávio, o que é tutela, então? Tutela, pessoal, é aquela relação existente entre a administração direta e a administração indireta. Quando a gente pensa na administração direta, vamos pensar no nosso âmbito aqui, afinal de contas, daqui a pouco você vai estar atuando na administração direta de Minas Gerais. Quando a gente pensa no Estado de Minas Gerais, criando, por exemplo, uma autarquia estadual, a relação existente entre o Estado de Minas Gerais e essa autarquia estadual é o que nós chamamos de tutela. Se dá através de tutela, que pode receber vários outros nomes de acordo com a doutrina, para quem quiser anotar e relembrar todas essas nomenclaturas. Eu posso chamar essa relação entre a administração direta e indireta de tutela, posso chamar essa relação de vinculação, posso chamar essa relação também de controle finalístico. Então, tutela, vinculação, controle finalístico, é essa relação existente entre a administração direta e indireta. Flávia, não existe autotutela entre a administração direta e indireta? não tem como, pessoal. Não tem como existir autotutela entre a administração direta e indireta, porque elas são pessoas jurídicas diferentes. E se elas são pessoas jurídicas diferentes, não existe hierarquia entre elas. Então, em regra, eu não vou poder ter essa relação de autotutela. Autotutela existe internamente dentro de uma entidade da administração indireta, por exemplo, uma autarquia. Existe internamente dentro da direta, por exemplo, o Estado de Minas Gerais. Agora, a relação existente entre essas duas entidades é o que nós chamamos de tutela. Beleza? Não podemos confundir na hora da prova esses dois institutos, autotutela e atutela. Outro ponto que aparece expressamente para a gente no nosso edital, além do controle administrativo, é o controle legislativo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, você tem muito mais conhecimento ou pertinência para tratar sobre esse controle. Bora? Ah, que isso, amiga. Temos igual. Pessoal, a parte de controle legislativo nos remete aos artigos 70 e seguintes da Constituição, quando fala lá da fiscalização contábil, orçamentária e financeira da União. Está também no conteúdo programático de direito constitucional, porque lá tem poder legislativo, né? E não temos lá restrição ao tema poder legislativo, podendo a nossa banca cobrar de forma ampla, inclusive essa parte, né? Que a gente estuda, questão do tribunal de contas, etc. Aqui nós estamos falando de poder legislativo exercendo função típica. O Flá falou com você sobre as funções dos outros poderes exercendo atipicamente função administrativa. Aqui não. Estou falando do poder legislativo exercendo função típica. Quais são mesmo as funções típicas do poder legislativo? Legislar e fiscalizar. Então, fiscalizar também é uma atuação típica do poder legislativo. Pois bem, vamos além um pouco. Quando a Constituição nos traz lá a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, a ideia geral de tudo isso é a seguinte. Todo mundo que usa dinheiro público tem que prestar contas. Então, existem duas formas de controle, que é o controle interno e o controle externo. O controle interno é realizado por cada um dos poderes. Cada um dos poderes possui órgãos próprios de autofiscalização. Então, quando os responsáveis por essa fiscalização se deparam com alguma irregularidade ou ilegalidade, eles têm obrigação de denunciar ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilização. Está lá no artigo 74 da Constituição. Quem mais pode denunciar esse tipo de irregularidade ao Tribunal de Contas? Cidadãos, partidos políticos, associações e sindicatos. Então, esse é o nosso sistema de controle interno, e é aí que faz parte da estrutura da administração de cada um dos poderes, através de órgãos de autofiscalização. Mas, nós temos também, é aí que vem aqui o controle legislativo. Nós temos também o chamado controle externo, que é exatamente isso aqui, controle legislativo, realizado pelo poder legislativo. O controle externo, que é o chamado controle legislativo, ele é realizado pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Portanto, se não só a prova estiver falando que quem faz o controle externo é o Tribunal de Contas, está errado. O Tribunal de Contas auxilia o Congresso Nacional. O Tribunal de Contas da União, ele não faz parte, ele não é subordinado ao Congresso Nacional. Ele é um órgão autônomo, ele é um órgão independente, é um órgão de natureza técnica. E aí, quando a gente fala do Tribunal de Contas, temos que lembrar da sua composição. Flávio, vai abrindo a Constituição para a gente no artigo 70, por favor? Sim, senhora. Temos que lembrar da sua composição. A composição do Tribunal de Contas da União é de nove ministros. Nós chamamos os integrantes do Tribunal de Contas da União também de ministros. E esses ministros do Tribunal de Contas da União possuem as mesmas vantagens e garantias dos ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Para a gente finalizar, eu tenho uma dica pontual e cirúrgica para te passar sobre esse assunto. Nós sabemos que o Tribunal de Contas, ele vai julgar as contas prestadas pelos administradores públicos e pela turma que usa dinheiro público. Só que tem uma exceção, que é em relação às contas do presidente. Vem aqui comigo, no artigo 71 da Constituição Federal, fala lá, olha, controle externo, a cargo do Congresso Nacional, está vendo que não é o Tribunal de Contas, quem realiza o controle é o próprio Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete julgar, apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República mediante parecer prévio, que vai ser elaborado em 60 dias a contar da data de seu recebimento. Então, as contas do presidente da República são simplesmente apreciadas. Agora, as demais são julgadas. Julgar as contas dos administradores demais responsáveis por dinheiros e valores públicos da administração pública. Agora, quem é que julga as contas do presidente da República? Quem julga as contas do presidente? É o Congresso Nacional. Olha lá, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, vamos aqui no inciso 9. Inciso 9, julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente. Então, no artigo 71, inciso 1, temos lá, apreciar as contas. O Tribunal de Contas da União, ele vai elaborar um parecer sobre as contas do presidente encaminhar para o Congresso. Porque quem vai julgar as contas é o Congresso Nacional, inciso 9, do artigo 49. Beleza? Flá, e o que você tem para falar para a gente sobre o controle judicial? Então, pessoal, quando eu fui pensar nos temas que eu poderia trabalhar com vocês na questão do controle judicial, ou seja, aquele controle agora exercido pelo poder judiciário, no exercício daquela sua função típica, que é a função jurisdicional, eu sempre penso e sempre surge uma dúvida em vocês com relação a uma dessas formas, ou, na verdade, uma dessa faceta desse controle judicial, que é a questão dos atos que, de alguma maneira, os atos administrativos que, de alguma maneira, interferem o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Nós temos essa previsão no nosso edital dos princípios da administração pública e esses princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem dúvida nenhuma, são extremamente importantes para a gente em prova, não é isso, Rei? A gente, obviamente, tem uma série de autores que tratam esses dois princípios como se fosse uma coisa meio que fungível. O próprio STF, na maioria das suas decisões, em algumas decisões de administrativo, eles tratam dos dois ao mesmo tempo, proporcionalidade e razoabilidade, uma coisa meio que um conjunto só, mas, claro, que a gente tem uma diferenciação entre esses dois princípios. Mas, de toda maneira, eu posso ter um determinado ato administrativo que é desproporcional ou que não tem razoabilidade, que fere esses princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Só te interrompo um minutinho, porque sobre essa questão de proporcionalidade e razoabilidade, o Barroso, que está também no conteúdo programático do nosso edital de constitucional, também trata meio que dessa maneira. E o Bernardo, professor aqui da casa, também citado pela nossa banca, também critica essa utilização fungível dos dois princípios. Ótimo, é exatamente isso. A gente tem no direito administrativo mais ou menos essa mesma ideia também. Os autores, eles, alguns tratam de forma mais superficial e não fazem essa diferenciação, mas alguns diferenciam esses dois princípios. E aí, a dúvida que surge normalmente dentro do direito administrativo é se essa análise de proporcionalidade e de razoabilidade de um ato administrativo ela poderia ou não ser feita pelo poder judiciário. Um ato administrativo editado por um outro poder, por exemplo, o poder executivo, que, de alguma maneira, venha a ferir esses dois princípios, e se o poder judiciário poderia ou não controlar, fazer ou não esse controle judicial. Porque existe uma tendência de se pensar em proporcionalidade, razoabilidade, e se achar que estaríamos entrando dentro do mérito da administração pública. Mas, na verdade, pessoal, quando a gente fala dessa análise de legalidade feito pelo poder judiciário nessa ideia do controle judicial, nós estamos pensando numa legalidade num sentido amplo. Nós estamos pensando numa análise de legalidade que leva em consideração todo o ordenamento jurídico. Eu levo em consideração todo o ordenamento jurídico, direito como um todo, para analisar a legalidade. E se a gente pensa que a análise de legalidade é uma análise feita com uma comparação com todo o ordenamento jurídico, eu tenho, inclusive, os princípios aplicáveis à administração pública. Então, na verdade, pessoal, quando eu tenho um ato administrativo que venha a ferir princípio da proporcionalidade ou princípio da razoabilidade, eu tenho uma análise de legalidade daquele ato administrativo. E se o poder judiciário tem como função típica justamente analisar essa legalidade, pensando nesse controle judicial, poder judiciário pode ou não, gente, anular um ato administrativo que fere um desses dois princípios? Claro que sim. Razoabilidade e proporcionalidade entram dentro da ideia de legalidade. Então, um ato que seja desproporcional, um ato que venha a ferir o princípio da razoabilidade, pode sim ser anulado pelo poder judiciário, porque aqui a gente não está entrando em discricionariedade, estamos entrando simplesmente na análise de legalidade. Acho que é importante fazer essa diferenciação, até porque a gente tem essa discussão com relação à proporcionalidade e razoabilidade. Tranquilo? Bora. Acho que ok, né, Rê? Bora. Segunda dica. Segunda dica, mandado de injunção e greve. Dois pontos extremamente importantes, tanto no administrativo quanto no constitucional. Isso. Começa falando, né, Rê, já que a gente está aqui de mandado de injunção. Bom, remédios constitucionais também é um tema que está presente no edital de conteúdo de constitucional, administrativo, direitos humanos também, né? E humanos também. Direitos humanos também, tá? Então, bacana a gente sempre reforçar, porque é a possibilidade tripla de aparecer na sua prova. Mandado de injunção, remédio constitucional, que está previsto lá na nossa Constituição e que tem por objetivo viabilizar o exercício de direitos previstos na Constituição. Nós sabemos que existem algumas normas constitucionais em que o constituinte nos apresenta um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa. Mas o exercício desse direito depende de atuação do poder público. E o poder público, muitas vezes, por inércia, não implementa um direito que está previsto na Constituição. E aí, é necessário que tenhamos as ações para sanar essas omissões inconstitucionais. Nós temos a ADI por omissão, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que também tem por objeto esse mesmo tipo de norma constitucional, de eficácia limitada. Mas aí nós estamos falando de uma ação de controle concentrado, uma ação, um processo objetivo, abstrato, que tem legitimados próprios. E aqui não. Nós estamos falando do mandado de injunção. O mandado de injunção, ele precisa de um caso concreto. Para que haja o cabimento do mandado de injunção, é necessário que haja um nexo de causalidade. É necessário que haja um direito previsto na Constituição, que não está regulamentado. E é necessário que haja alguém, uma pessoa ou um grupo de pessoas, porque também existe o MI coletivo, que não consiga exercitar um direito exatamente por essa falta de regulamentação. Então, é necessário que haja esse nexo de causalidade. O mandado de injunção, ele foi regulamentado somente em 2016 pela lei 13.300. Chegou muito tardiamente a lei. O que é até engraçado pensar. O que é até engraçado pensar, né? Porque ele objetiva exatamente acabar com a falta de regulamentação de direitos previstos na Constituição. E ele próprio não tinha regulamentação. Nós usávamos até então emprestada a lei do mandado de segurança. Então, até que, enfim, temos aí atualmente a nossa lei 13.300, de 2016, de junho de 2016, regulamentando o mandado de injunção individual e também o mandado de injunção coletivo. E aí, é importante a gente conversar, né, sobre algumas decisões importantes do STF sobre esse assunto. Eu vou dar o prazer a esta pessoa que está aqui ao meu lado, porque ela adora, ela tem um prazer imenso em contar um caso sobre greve do servidor público referente à minha pequena pessoa. Vai, conta. Vamos lá, pessoal. Pode falar, vai. Calma, eu vou falar primeiro da greve em geral. Daqui a pouco a gente entra em você, Renata, porque o mundo não gira ao seu redor. Tudo bem? Vai, vai. Então, pessoal, quando a gente fala de mandado de injunção, um dos mandados, ou na verdade foram três mandados de injunção bem importantes para a gente dentro do direito administrativo, foram três mandados de injunção que foram decididos em 2007. Por quê? Indo um pouquinho na questão do conceito da greve ou da aplicação da greve. Quando a gente analisa a greve dos servidores públicos, nós temos garantido constitucionalmente, lá no artigo 37, inciso 7 da Constituição, o direito de greve dos servidores públicos. Está garantido o direito de greve, o direito de greve dos servidores em geral, salvo os militares, que aí eu falo deles daqui a pouco. O direito de greve dos servidores públicos, ele está garantido na Constituição. Só que quando a gente pega o artigo 37, inciso 7, nós temos a previsão de que o servidor público tem direito à greve, mas que eu preciso de uma regulamentação por lei. Antigamente falava assim, lei complementar, esse 37, inciso 7 foi alterado, agora eu preciso simplesmente de uma lei ordinária. Acho que eles tentaram melhorar, facilitar a vida do legislador para ver se editavam a tal da lei. Mas não editaram. A gente continua sem uma lei específica para tratar da greve dos servidores públicos. E até 2007, o entendimento do STF era simplesmente o seguinte, servidores, enquanto vocês não tiverem a edição da lei que trata da greve específica dos servidores, infelizmente, vocês não podem exercer esse direito. Então a gente tinha o quê? Um direito garantido constitucionalmente, mas que os servidores não podiam exercer porque não tínhamos ainda a lei de greve. Ao longo de todo esse período, o STF tomava decisões em mandados de injunção, só que o STF falava, olha, eu não posso dar palpite. Não posso dar palpite, você me desculpa, sinto muito. Enquanto o legislativo não editar a lei, eu não posso fazer nada. E aí o STF simplesmente ia lá, comunicava para o legislativo, falava que o legislativo estava em mora, que o servidor precisava da greve, o legislativo olhava, falava, aham, STF, obrigada, valeu pelo aviso, e continuávamos sem a lei. Então o STF, em 2007, na decisão de três mandados de injunção, o STF analisou essa questão de greve, e é até interessante, não sei se você já leu a discussão deles, eles viram mora, quando eles estão falando dessa questão da greve, eles falam, olha, essa mora do poder legislativo está virando, na verdade, uma mora do judiciário agora, estamos queimando é nosso filme, porque eles vêm aqui e pedem o direito, a gente fala que não pode, então a gente está queimando o nosso filme. Então a gente agora vai tomar alguma decisão. E aí em 2007, o que o STF falou com relação à greve dos servidores em geral, e calma, que daqui a pouco eu falo de você, o STF falou, olha, enquanto, na verdade, enquanto eu não tiver essa decisão, essa edição da lei de greve dos servidores públicos, aplicaremos por analogia a lei de greve dos trabalhadores em geral. Então, enquanto eu não tenho a lei que trata especificamente dos servidores, nós aplicamos e continuamos aplicando até hoje por analogia à lei de greve dos trabalhadores em geral, da iniciativa privada, que é a lei 7783, que não cai na sua prova. Mas eu tive essa decisão, essa decisão importante, pessoal do STF, com relação à greve. Só que o que acontece? Nós continuamos sem essa lei. Nós continuamos sem essa lei e nós temos determinados pontos que são muito específicos dos servidores públicos, que não conseguem ser tratados ou que não conseguem ser regulamentados pela lei de greve em geral. Exemplo, a possibilidade, né, ou não de greve, dos cargos policiais. A gente não tem uma regulamentação, eu tenho lá na lei 7783 a análise de algumas atividades essenciais, como que seria a greve, etc., mas não tem uma análise objetiva sobre essa possibilidade. E a gente tem uma previsão constitucional lá no 142, que os militares não têm direito à greve. Mas os outros cargos policiais, eles sempre tiveram essa dúvida. Olha, os militares não podem entrar em greve, está previsto no ano 142, mas e a gente? Nós não somos militares. Nós da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Ferroviária Federal, nós não somos militares, nós teríamos, então, em regra, direito à greve, mas quando a gente entra em greve, vem gente enchendo o nosso saco, falando que a gente não pode, segurança pública, etc. E aí, impetraram mandado de injunção, o sindicato da Polícia Civil, de um estado, se não me engano, foi o estado de São Paulo, enfim, não importa para a gente, impetrou o mandado de injunção para discutir o direito de greve dos cargos policiais. E nessa decisão, extremamente importante para a sua prova, o STF falou, olha, os cargos policiais, em virtude da importância que eles têm para a sociedade, eles não terão direito à greve. Eles não podem exercer a greve em virtude da importância que eles têm na segurança da sociedade. Então, olha que decisão importante, pensando na Polícia Civil, porque foi justamente um sindicato de Polícia Civil. O STF, ele vedou a greve para os cargos policiais, tem que ser cargo policial, tá, gente? Porque eu posso ter cargo administrativo dentro da polícia, e aí não entra. Mas os cargos policiais, eles não têm direito à greve. Então, a primeira dúvida que sempre existiu com relação à greve dos servidores e que a gente sanou, então, através dessa decisão do STF, é que cargos policiais não têm direito à greve. Super recente, tenho certeza que tem grande chance de aparecer para a gente em prova, essa questão da greve dos cargos policiais. Não têm direito à greve. Flávia, mas olha só, se os cargos policiais agora não têm direito à greve, eles vão ser prejudicados, porque, querendo ou não, a greve é uma forma de reivindicar direitos. É uma forma de os servidores públicos cutucarem lá a administração para ela fazer alguma coisa. Como o STF, obviamente, ele não queria prejudicar totalmente os cargos policiais, o STF falou o seguinte, olha, cargos policiais, vocês não têm direito à greve. Vocês não têm direito à greve, mas passa a ser uma obrigação da administração pública participar de qualquer tipo de tentativa de acordo para resolver qualquer problema que tenha dentro das polícias, dos órgãos de polícia. Então, o mínimo, né? O mínimo, que tem que se garantir, mas a gente sabe que, às vezes, isso não acontece. O sindicato tenta marcar reunião com o órgão e o representante do órgão não aparece. Então, o STF, ele falou isso. É uma obrigação, agora, da administração pública participar de tentativas de acordo, participar de qualquer tipo de reunião que se tenha, por exemplo, para reivindicar um determinado direito dos cargos policiais. Beleza? Essa é a primeira decisão que eu queria chamar a atenção. A segunda decisão, que aí entra essa pessoa pequenininha aqui do meu lado, é o seguinte, pessoal. É possível ou não o desconto na remuneração dos servidores que entraram em greve? Não estou falando de você, ok? Você não vai ter o direito à greve, a gente já viu isso tudo com relação à adesão do STF. Você é delegado de polícia, delegada de polícia, não. Mas os servidores em geral, servidores em geral, entraram em greve. É possível ou não o desconto na remuneração desses servidores que entraram em greve por esses dias parados? Porque sempre foi uma dúvida também. Sempre foi uma dúvida. Toda vez que um órgão entrava em greve, era a mesma discussão. Pode descontar? Não pode descontar? Ah, não sei o quê. O STF falou isso, o STJ falou isso. O STF, há pouco tempo atrás, ele firmou esse entendimento de que sim, é possível o desconto na remuneração dos servidores em greve pelos dias parados. A regra é que é possível esse desconto pelo simples fato de que a remuneração do servidor nada mais é do que uma contraprestação pelo serviço prestado. Se o servidor não trabalhou, não tem por que a sociedade, porque a gente está pensando aqui que quem está tirando o dinheiro do bolso somos nós, coletividade, não tem por que a sociedade pagar aquele servidor. Não tem por que ele receber a sua remuneração. Então, em regra, é possível o desconto na remuneração do servidor. Como que você vai lembrar dessa decisão do STF? Pela minha triste história. Renata Abreu entra em greve, tem o que isso? Uns dois anos? Sei lá. Nem lembro. 2015. Renata Abreu entra em greve junto com seus coleguinhas lá de Ministério Público, Ministério Público, os servidores entraram em greve, ficou em greve durante um tempo e ficava tacando na minha cara. Eu trabalhando, eu acordando cedo, e ela falava eu não estou trabalhando, estou em greve. Eu estou, sei o que. Mentira, eu não fazia isso não, mas não estava, não estava trabalhando, estava em greve. Três meses. Três meses de greve. O que aconteceu depois, pessoal? Voltou da greve, a administração pública, o órgão fez o quê? Descontou na remuneração dos servidores. Ela ficou um ano recebendo descontado, obviamente que o STJ já falou isso, é preferencial que esse desconto seja parcelado para não prejudicar a subsistência dos servidores, mas começaram a descontar a remuneração da Renata durante o ano da remuneração dela. O que a cara de pau fazia? Quando a gente saía para almoçar, para, enfim, qualquer coisa que a gente ia fazer, o que ela fazia? Me mandava pagar a conta dela. Claro. Me mandava pagar a conta dela, falava que a amiga era para isso, que quando tem desconto na remuneração de servidor, a amiga tem que pagar pela conta dos outros. A sorte é que a conta da Renata é fácil de pagar. Se fosse uma conta, talvez o Rodrigo Belo ia ser mais diferente, aí eu não ia querer pagar. Mas tem um detalhe que a nossa conta bancária é a mesma, como todos sabem, nós temos uma conta bancária conjunta, então o dinheiro saía de lá. Então era bem fácil, não foi nada difícil para você, tá? Tá bom. Mas, enfim, é possível então desconto na remuneração, tá, pessoal? Lembra de mim. Lembra da Renata. Só que tem uma exceção, só para terminar esse ponto e a gente passar para o próximo, tem uma exceção. O STF falou que sim, é possível o desconto na remuneração do servidor em greve, a não ser que, a greve tenha sido causada por uma conduta ilícita da própria administração pública. Porque pode acontecer, já às vezes, uma conduta da própria administração pública levar à greve. E se essa conduta ilícita da administração levou à greve, aí não vai ser possível o desconto na remuneração. E o STF trouxe também nessa possibilidade de se fazer um acordo com a administração para compensação de horários. Se a administração concordar, é possível a compensação de horários ao invés do desconto na remuneração. Ok? Vamos para a nossa dica. Chega, né? Já falei demais de greve, né? Bora? Não quero lembrar esse período negro sem dinheiro, não. Vamos para a nossa próxima dica. Próxima dica. Rê, vamos lá. Primeiro começa com você. A gente fala um pouquinho do presidente da República. Bom, pessoal, o professor Bernardo, eu sei que ele já conversou com vocês aqui também na nossa Semana Solidária, né? Sobre poder executivo, conversou com você sobre atribuições do presidente, enfim, sobre responsabilidade do presidente, quer dizer. Mas hoje, eu quero começar falando um pouco sobre as atribuições do presidente da República. sabemos, né? As atribuições do presidente estão lá no artigo 84 da Constituição, um rol meramente exemplificativo. Sabemos que o presidente da República, né? Segundo José Afonso Nassil, exerce aí as funções de chefe de governo, chefe de Estado e chefe da administração federal. Beleza? Então, as atribuições do presidente estão lá. O que eu quero trazer para vocês aqui de dica? Existem algumas atribuições do presidente da República que são passíveis de delegação. Vamos lá para o artigo 84 da Constituição, para a gente verificar quais são as atribuições do presidente passíveis de delegação. Artigo 84, está aqui, né? Compete privativamente ao nosso presidente da República. E aí vem aqui o nosso parágrafo único falando que o presidente pode delegar as atribuições tais e tais. vamos ver daqui a pouco. A quem? A três tipos de autoridades. Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Então, a delegação pode ser feita a essas três autoridades, a esses três tipos de autoridades, Porque ministros, está no plural. Então, vamos lá. Inciso 6. Inciso 6, nós temos aqui essa atribuição, né? De dispor mediante decreto sobre organização, funcionamento e tal. Daqui a pouquinho eu já volto nela. O inciso 12. Inciso 12. permitir conceder indulto como tarpenas condiência necessária dos órgãos instituídos em lei. E, por fim, o 25, apenas a sua primeira parte. Aqui no 25, nós temos o seguinte, prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. Lembrem que o que é passível de delegação é apenas prover os cargos públicos federais na forma da lei. Pessoal, aí aqui fica uma dúvida sobre extinguir. Extinguir cargo público federal, segundo aqui o parágrafo único, que fala que é somente o 25 para a primeira parte, que é passível de delegação, extinguir cargos públicos federais na forma da lei, como regra, então, não é passível de delegação. Mas, vamos voltar lá no nosso inciso 6. Olha o que que ele foi. A da feita. 6, é. Dispor mediante decreto sobre extinção e funções de funções ou cargos públicos quando vagos. O 6 é passível de delegação. Então, o que que nós temos que entender? extinção de cargo público. Cabe delegação ou não cabe? Resposta, cabe delegação apenas quando o cargo público estiver vago. Se o cargo público estiver provido, ele cai aqui, no 25, segunda parte, que não é objeto de delegação. Então, extinguir cargo público provido, não pode, extinguir cargo público, vago, pode delegar. Beleza? E ainda aqui, em relação ao próprio inciso 6, temos uma figura absolutamente criticável no nosso ordenamento jurídico, que é objeto de controvérsias entre autores, inclusive autores que compõem a nossa própria, a nossa, o conteúdo programático do nosso próprio edital, a respeito da figura deste decreto aqui. Porque nós sabemos que o presidente da república possui uma atribuição regulamentar secundária, de utilizar decretos para regulamentar a lei, ou seja, atos normativos secundários. Mas este decreto aqui do inciso 6, não é esse decreto meramente regulamentar, é o que a doutrina chama de decreto autônomo, é aquele que tem como fundamento de validar diretamente a Constituição. Entre o decreto e a Constituição não existe uma lei. E aí fica essa figura que foi positivada desde 2001 com a emenda constitucional número 32, era uma figura que existia no nosso ordenamento constitucional anterior, na Constituição de 67, 69, e aí fica essa questão do decreto autônomo. Flau, o que você tem para falar para a gente sobre o decreto autônomo? Pois é, a gente realmente existe nessa discussão muito grande com relação a esse chamado decreto autônomo, por isso que a gente colocou aqui como um segundo ponto para a gente trabalhar esse decreto autônomo aqui no nosso slide, para que a gente discuta um pouco com vocês essa possibilidade ou não. Quando nós falamos desse decreto autônomo, de fato, nós temos um pouco uma diferença ou talvez uma exceção da exceção da exceção quando a gente pensa no conceito do nosso poder regulamentar. Poder regulamentar que é um dos poderes administrativos que a gente trabalha no direito administrativo e que estão dentro do nosso edital. E o poder regulamentar em regra ele é o quê? Poder regulamentar em regra é aquela prerrogativa conferida à administração pública e consequentemente óbvio ao agente público para que ele possa editar atos gerais e abstratos para fiel execução de lei. Então, quando a gente fala no poder regulamentar em regra nós temos como a Redice uma atuação da administração pública dando execução a uma lei que já foi editada. Mas, nós temos essa figura nessa discussão com relação ao decreto autônomo. Com relação aos autores que estão previstos no nosso conteúdo de direito administrativo tanto a Maria Silvia quanto o José de Santos Carvalho Filho quanto o Celso Antônio Bandeira de Mello esses autores todos eles não concordam com a figura do decreto autônomo. Eles falam que o decreto autônomo não poderia existir que é uma aberração dentro do direito administrativo porque pelo conceito do poder regulamentar decreto do presidente da república deveria ter essa função de regulamentar de dar execução a uma lei tanto que existe nessa análise de decreto regulamento que um é o conteúdo outro é a forma do ato administrativo a ideia é essa dar execução a uma lei no incursional também essa figura é criticada porque a gente tem dificuldade de enquadrá-la em virtude do próprio artigo 5º inciso 2 da constituição federal fala lá do princípio da legalidade então é uma figura de difícil enquadramento exatamente então os nossos autores eles de fato não concordam nenhum deles vai concordar alguns autores mais modernos enfim concordam com o decreto autônomo mas os autores que nos interessam não concordam mas a própria Maria Silvia por exemplo ela fala que não concorda ela fala que ela não entende que isso poderia ser válido que isso fere o princípio da legalidade mas que há de se reconhecer que com essa alteração no artigo 37 inciso 6 da constituição a linha A passa a trazer para a gente um decreto autônomo a questão da extinção dos cargos vagos ela não entraria talvez como um decreto autônomo porque é um ponto uma situação pontual é sobre aquele cargo então é um ato de efeitos concretos e não um ato geral e abstrato agora o artigo o artigo 84 inciso 6 a linha A fala que pode que o presidente da república pode dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração pública federal daqui a pouco eu leio o restinho antigamente se falava assim em lei antigamente falava que o presidente da república poderia mediante lei tratar da organização da administração pública federal a partir do momento em que eu altero e coloco um decreto a Maria Silvia Zanella de Pietro ela fala olha sinto muito e eu falo isso claro que eu não falo com essas palavras mas ela é tão bonitinha que eu imagino ela falando desse jeito fico muito triste é isso a ídola ela é gente ela é fofa meu sonho é conhecer Maria Silvia acho que se ela quiser me adotar seu sonho é ser filha dela ela podia me adotar mãe te amo mas Maria Silvia então a Maria Silvia ela fala apesar de não concordar é com pesar vamos dizer assim que a gente precisa reconhecer a existência desse decreto autônomo hoje então imagino que na nossa prova ou venha cair a regra ou venha cair essa exceção talvez imagino mais até a exceção que nesse caso da organização e funcionamento da administração federal eu poderia ter o tratamento pelo presidente da república através de um decreto através de um simples decreto que seria isso que nós chamamos de decreto autônomo ou regulamento autônomo e é interessante que o final da do inciso da linha A do inciso 6 complementa vamos dizer assim ou confirma para a gente essa ideia de que é só isso aqui que pode ser feito através de decreto porque olha só organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa por que eu não posso tratar de aumento de despesa através de decreto porque necessariamente eu preciso de lei aquelas leis orçamentárias aquelas leis todas lá do direito financeiro para aumentar uma despesa da administração pública e nem a criação ou extinção de órgãos públicos por que? porque órgãos públicos necessariamente precisam ser criados e extintos por lei como nossa regra a não ser as exceções lá da Câmara de Deputados e do Senado Federal então é possível hoje essa exceção do decreto autônomo apesar de ser muito discutido por uma figura que a Constituição trouxe com essa alteração talvez o pessoal lá não pensou muito no que os autores de administrativo falavam combinado? beleza? beleza não tem um detalhe diga decreto autônomo pode ser objeto de controle de constitucionalidade? ah é? boa pergunta pessoal não entendo que eu sei que vai ter que falar considerando-se essa ideia de que o decreto autônomo tem um fundamento de validade direto na Constituição Federal ou seja como se fosse um ato normativo primário o decreto autônomo segundo esse entendimento pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade de uma ADR ótimo e sabe o que eu estava pensando numa questão de decreto autônomo que foi interessante há pouco tempo a gente teve em um estado o governador ele editou um decreto eu não vou me lembrar a gente que estado que era mas enfim não tem problema pra gente é o governador ele editou um decreto e aí aqui nesse caso se enquadraria dentro dessa ideia de decreto autônomo organizando a administração pública estadual tirando a polícia civil da subordinação de uma secretaria e passando pra subordinação de outra secretaria o que que é isso? é um decreto que trata da organização da administração claro que aqui a gente está pensando no presidente da república mas eu consigo aplicar né? pro governador e era justamente recebi várias mensagens quando saiu essa notícia de vários alunos falando professor isso é um decreto autônomo cara perfeito exemplo perfeito desse nosso chamado decreto autônomo beleza? e última dica comece você trabalhando um pouco o direito constitucional vamos lá gente vamos aqui pra tela então um tema né que sobre o qual nós já falamos há algum tempo aqui no Brasil inspirado aí a nossa no direito colombiano né é o chamado estado de coisas inconstitucional o STF numa decisão emblemática importantíssima no ano de 2015 né que foi a ADPF número 347 reconheceu o chamado estado de coisas inconstitucional em relação ao nosso sistema penitenciário em virtude de recorrente sistemática violação a direitos humanos o Bernardo ele me falou né a gente conversou com ele hoje na hora do almoço que quando ele gravou aqui a semana solidária pra vocês ele comentou sobre né conversou com vocês sobre o tema neoconstitucionalismo e o Bernardo imagino que ele tenha falado com certeza ele falou que uma das características desse movimento do neoconstitucionalismo esse movimento aí né do pós segunda guerra mundial começou na Europa chegou aqui no Brasil tem como uma né uma característica forte essa questão da judicialização da política e das relações sociais tem aí aquela ideia do deslocamento de poder né do judiciário do legislativo e do executivo para o próprio judiciário e o judiciário se torna o protagonista de ações que antes ele não era então a ideia do estado de coisas inconstitucional entra muito dentro desse dessa ideia do próprio neoconstitucionalismo esse movimento é importante inclusive né eu comentei sobre o neoconstitucionalismo nas aulas bem nada eu digo aqui pra vocês sobre isso é um tema né que o ministro Barroso fala maravilhosamente sobre ele na obra então também é um tema de aposta nossa para sua prova de constitucional né então o ativismo judicial é um ponto bem característico né essa expansão da jurisdição constitucional desse movimento do neoconstitucionalismo pois bem como desdobramento dessa ideia do estado de coisas inconstitucional tivemos uma decisão recente também agora no STF que foi noticiada no informativo 891 de fevereiro agora do ano de 2018 que foi a questão do habeas corpus coletivo habeas corpus coletivo né uma decisão que foi muito aí falada nesses últimos dias né em que o STF concedeu a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar para mulheres presas que estiverem grávidas puérperas né logo após o parto mães de crianças até 12 anos e mães de pessoas com deficiência nessa decisão né noticiada aí no informativo 891 o STF nos utilizou uma expressão interessante foi chamada cultura do encarceramento né que nós temos aí no Brasil essa imposição de prisões desarrasoadas muitas vezes para mulheres pobres e vulneráveis esse habeas corpus coletivo a fundamentação jurídica dele está lá presente no próprio CPP né lá nos artigos no 580 no 654 parágrafo segundo porque nós sabemos que o habeas corpus coletivo não tem previsão de habeas corpus coletivo em lei mas o habeas corpus pode ser concedido até mesmo de ofício pelo juiz e além disso nós sabemos né que a decisão a ordem do habeas corpus pode ser estendida para outras pessoas que estejam naquela mesma situação e também e também claro por analogia ao próprio mandato de segurança coletivo que o mandato de segurança é um remédio constitucional de natureza residual né que só poderá ser utilizado se não couber o próprio habeas corpus enfim é esse foi essa foi a fundamentação jurídica a ideia do habeas corpus coletivo ela veio principalmente com o estatuto da primeira infância que promoveu algumas alterações no próprio cpp para permitir essa prisão domiciliar e aqui só um detalhe gente essa prisão domiciliar aqui né aquela lá do 117 da alep não tá é a do cpp lá 317 318 lá do do cpp é que então o estatuto da primeira infância alterou essa prisão domiciliar presente no 317 ou 18 do cpp para possibilitar a mulheres grávidas independentemente do tempo de gestação e do seu estado de saúde então a ideia reside no estatuto da primeira infância no próprio eca né estatuto da criança e do adolescente no estatuto das pessoas com deficiência porque como eu disse também poderá ser concedido a mães de pessoas com deficiência então foi uma decisão realmente muito importante e emblemática um ponto interessante que pode aparecer na nossa prova sobre o habeas corpus coletivo é que o STF falou expressamente olha em caso de descumprimento dessa decisão ou seja se algum juiz aí em Brasil lá fora cismar de não conceder o habeas corpus coletivo para mulheres que estejam nessa condição não vai caber reclamação constitucional falou expressamente que não cabe reclamação como é que a gente faz para impugnar essa decisão pelas vias recursosais aí normais beleza então também um ponto que pode ser cobrado na nossa prova né e aí em direito administrativo estamos falando direitos constitucionais dos presos temos muitas coisas interessantes no administrativo também não temos a gente tem várias decisões bem interessantes né que tem total pertinência temática com o concurso de delegado com relação a situação do preso uma decisão em que o STF trata expressamente na decisão sobre o estado de coisas inconstitucional é aquela decisão relativamente recente né do STF em que ele decidiu pela responsabilidade civil por danos morais em virtude do preso em situação degradante então com base no artigo 37 parágrafo 6 mas mais que isso com base nessa ideia de estado de coisas inconstitucional com base na ideia de que a administração pública ela precisa garantir a dignidade da pessoa humana do preso no presídio e ela não o faz e se ela não o fizer há que se falar em indenização por danos morais essa decisão do STF a discussão entre eles foi extremamente interessante porque eles de fato se colocaram e se viram em uma sinuca de bico praticamente porque a gente tem de um lado essa questão toda que a refalou toda essa necessidade que nós temos de se tomar algum tipo de providência de se atuar de alguma maneira nessa situação de outro lado um perigo um risco muito grande de uma decisão em que eu tenho danos morais em virtude do preso em situação degradante da gente acabar enxugando o dinheiro do estado porque infelizmente se a gente for analisar hoje uma boa parte dos presídios estão em situação degradante e é uma coisa muito triste da gente pensar uma boa parte dos presídios colocam os presos em uma situação degradante então na discussão eles ficavam o tempo todo tá então a gente vai decidir pela responsabilidade civil a gente vai falar em danos morais mas se o estado já não tem dinheiro para fazer presídio agora se ele começar a ter que ressarcir danos morais de todas as pessoas é que ele não vai ter dinheiro mesmo mas ao mesmo tempo a gente não pode pensar nisso a gente não pode pensar nisso por quê? temos um estado de coisas inconstitucional e aí nessa decisão eles falaram independentemente de qualquer coisa nós precisamos chamar a atenção nós não podemos fechar os olhos eles usavam muito essa expressão não podemos fechar os olhos para o que nós temos agora então sim o estado ele tem que indenizar o preso em virtude de danos morais pela situação degradante a qual ele se encontra então é uma decisão extremamente importante do STF hoje o estado ele tem responsabilidade civil sim porque ele está descumprindo o que está previsto um dever que ele tem constitucionalmente que é o dever de garantir essa dignidade as mínimas condições para esse preso em um presídio então a primeira decisão que eu acho que é extremamente importante e que tem total ligação com tudo isso que a Re falou lá do direito constitucional é essa decisão relativa a danos morais pelo preso em situação degradante posso eu completar em relação a indenização claro olha só se formaram três correntes no STF sobre a forma como seria paga essa indenização uma corrente que falava que foi inclusive a da defensoria pública no pedido original de que a indenização seria paga numa parcela única a segunda que foi uma corrente minoritária também no STF que seria proporcionalmente ao tempo de encarceramento e a terceira corrente que é a corrente que foi capitaneada pelo ministro Barroso que seria com abatimento de dias de pena por remissão a corrente vencedor é que foi pago em parcela única não poderia ser em remissão a indenização foi paga em parcela única e o responsável pelo pagamento da indenização seria o estado que era responsável pelo encarceramento essa decisão foi referente ao estado de Mato Grosso do Sul referente a um preso que estava encarcerado lá na cidade de Corumbá e então o responsável pelo encarceramento é o próprio responsável pelo pagamento da indenização então essa foi a corrente não é em emissão de pena é em pecúnia e é importante chamar a atenção disso porque a gente teve três provas de delegado de polícia civil agora em 2018 uma afirmativa que falava sobre a responsabilidade civil mas falava que era remissão de pena que na verdade esse entendimento do Barroso ele é muito interessante ele é super interessante mas eles lá na discussão eles falaram olha infelizmente nós não podemos seguir esse entendimento por não ter uma previsão legal a gente não vai criar essa hipótese enfim mas é e todos os ministros falaram tipo é legal pô bacana demais essa sua ideia e aí eles cobraram justamente essa ideia na prova então não é remissão de pena a questão hoje é a indenização sim pelo menos por enquanto a não ser que tenha uma criação uma atuação legislativa para criar essa possibilidade parcela única não é proporcional exatamente em pecúnia e parcela única que infelizmente não resolve muitas coisas se a gente for pensar porque não adianta nada acho que foi 2 mil reais que ele recebeu de danos morais mas ele continua dormindo no mesmo lugar continua na mesma situação o nosso estado de coisas inconstitucional e uma outra decisão já que estamos falando de decisão importante STF preso é aquela decisão que já apareceu talvez umas 5 ou 6 vezes em prova de delegado caiu muito mas enfim ainda pode aparecer mais para a gente que é a questão da responsabilidade civil do estado objetiva em virtude da morte do preso em presídios existe essa discussão por que? porque quando a gente pensa na teoria do risco administrativo que é a nossa regra no Brasil quando falamos de responsabilidade civil objetiva nós temos aquelas hipóteses de fato exclusivo da vítima fato exclusivo de terceiro então sempre existia uma dúvida se no caso do suicídio de um preso no caso do homicídio do preso em um presídio se o estado se responsabilizaria ou não ou se nós teríamos um excludente de responsabilidade se nós teríamos um fato exclusivo da vítima ou um fato exclusivo de terceiro e o STF agora essa decisão já tem um tempo o STF ele decidiu que o estado deve responder o estado deve responder não porque a gente está mudando a teoria do risco administrativo continuamos adotando a teoria do risco administrativo e eu preciso que você tome cuidado com isso porque eles vão tentar te confundir e falar que a morte do preso a responsabilidade é a teoria do risco integral o que não é verdade a nossa regra continua sendo a teoria do risco administrativo nessa situação nós adotamos essa teoria ainda mas o STF ele analisa que a partir do momento em que eu tiro um preso independentemente do que ele fez e tiro um preso e coloco esse preso em um presídio eu estou colocando aquele preso em uma relação de custódia com a administração pública e em virtude dessa relação de custódia o estado ele tem um dever de garantir a integridade daquele preso isso não acontece só com o preso nessa relação de custódia pode acontecer com uma pessoa que está internada em um hospital psiquiátrico do estado pode acontecer com um carro que foi apreendido e foi para um depósito da administração é uma relação de custódia nessa relação de custódia a administração pública assume a integridade daquela coisa se for pensar num carro por exemplo ou daquela pessoa no caso do preso em presídio e se em virtude dessa relação de custódia aquele preso falece seja suicídio seja homicídio eu tenho a responsabilidade civil do estado agora claro a morte tem que ter ligação com a relação de custódia e a morte não poderia ter sido evitada pela administração pública porque as vezes acontece de administração fazer tudo que pode fazer para evitar aquela morte mesmo assim ela não consegue a gente teve um caso há pouco tempo atrás aqui em Minas que foi uma pessoa que estava presa em um presídio ela demonstrava que ela tinha problemas psicológicos e ela já estava fazendo todo um tratamento o estado estava dando todo um tratamento para aquela pessoa pelos problemas que ela tinha o estado colocou esse preso separado em uma cela preparada para ele para garantir que não teria nenhum tipo de instrumento em que ele poderia se utilizar para de alguma maneira se ferir mas ainda assim ele conseguiu ele usou a calça que ele estava usando para se matar nesse caso o estado ele fez tudo que poderia ter evitado mas ainda assim aquela situação aconteceu aí obviamente que o estado ele não vai ter que se responsabilizar mas o ônus da prova é do estado a regra é o estado responde pela morte do preso em uma relação de custódia se o estado consegue comprovar que ou não tinha como ele evitar aquele dano ou se o estado consegue comprovar que aquela morte não foi em virtude da relação de custódia aí não há que se falar em responsabilidade como que uma morte só para terminar o exemplo como que uma morte pode acontecer sem ser em virtude da relação de custódia um raio que cai na cabeça de uma pessoa o raio poderia cair dentro do presídio ou fora do presídio a morte foi em virtude da relação de custódia não, infelizmente não foi uma pessoa que fez todos os exames que tinha que fazer mas sofreu um mal súbito infartou e morreu aquela morte poderia acontecer sem qualquer local então não seria uma relação de custódia é importante a gente pensar nessa ideia mas entender também as exceções vamos imaginar talvez nosso examinador queira aprofundar um pouquinho mais para não cobrar só a responsabilidade civil pela morte do preso é isso? no caso concreto você já falou mas é bom ressaltar que no caso concreto não tinha estado apurado se a causa da morte dele tinha sido homicídio ou suicídio mas pouco importa pouco importa haver relação com a situação de encarceramento e o estado não tendo feito nada para evitar claro que a indenização será a responsabilidade desculpe existirá exatamente o STJ já tinha esse entendimento de que o suicídio não levaria levaria a responsabilidade civil do estado não teria o fato exclusivo da vítima mas enfim essa decisão do STF que foi bem importante foi muito discutida tem muita gente que critica na verdade muita gente critica essas duas decisões do STF mas ainda assim eu acho que é um ponto bem importante que pode aparecer para a gente em prova isso é isso pessoal acho que a gente conseguiu trabalhar muitas coisas e que é legal a gente perceber que esses temas se conversam e que a gente conversa entre si com relação a essas matérias pontos que podem aparecer para vocês alguns pontos claro bem específicos de administrativo ou de condicional mas outros que tem essa conversa essa interligação que tem essa